Fico pesando e perco o sono, de noite acordado é você que vejo em sonhos Talvez pode ser um bom sinal, não sei se durmo ou telefono Saber se você também sente falta de nós dois Cruzar a cidade e te encontrar Perdido pelas ruas, para em cada esquina Sustento essa vontade que só vai ter fim quando eu chegar E te contar que eu quero sentir você E adormecer só com você Então que seja assim Que eu te venero até o fim Quero sentir você E adormecer só com você E adormecer só com você E adormecer só com você